Querida, as pessoas não querem ficar na cadeia. Eu não entendo. Eu sei que não, Paula. Ninguém entende. De repente a solidão chegou, tudo a sua volta se acabou. Ninguém atendeu sua ligação. Se a distância não te consolou, se o medo te assustou. Você está esgotado, sem amigos, nem atenção, ele não vale. Você tentou até mudar, mas ninguém quis ajudar. E eu sinto que ninguém ouve a minha canção. A métrica é difícil, requer concentração. Solidão, a harmonia que há em mim é três vozes assim. Solidão, solidão, chegou pra mim. Faz frio e já é tarde, são coisas da idade. E ao seu lado alguém que só pensa em dormir. Não faz sentido. Alguém pode me explicar. Eu não sei como explicar. Eu também não sei explicar. Então por isso que ninguém ouve a minha canção. A métrica é difícil, requer concentração. Se a resposta é um sofisma, dentro de um belisma. Complicou, solidão, 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 chegou pra mim. Mas e se alguém ouvir o refrão? E cantar a nossa canção? Fazendo uma terça ou mesmo um eco depois de uma frase? Frase! Seria tão lindo ouvir Se o elenco entrasse todo aqui Não vai acontecer 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 Ou será que não? É claro, ninguém canta a minha canção Que essa colinha ou não Que coisa métrica Agora é mais difícil Requer concentração A harmonia que há em mim É a muitas vozes assim O nisso não é melhor Só que não tem como acontecer Só faz sentido pra mim Estenda a sua mão Chegou pra mim Me Amém